Senhoras e senhores, vamos lá, mais um RiverCast pra você. Lembrando que aqui no RiverCast a gente traz pessoas de renome do Poker Nacional, pessoas que realmente fazem acontecer e trazendo aqui pra nossa operação da grande massa, eu quero que o Denão Rafael, eu quero que você me conte quem que é essa pessoa que está aqui hoje, que aliás tem uma história dentro e fora do Brasil, né, pra contar hoje pra gente. Exato, pessoas de renome, a gente traz pra dar entrevista aqui, essa aqui é bom pular, né, essa aqui foi uma falha do sistema, mas o Denão, ele é um fenômeno, a galera imagina os primeiros 30 segundos do RiverCast, alguém espera o Denão falar, porque o Denão ele derruba, né, você já viu ele pedindo pra pular porque não tem renome, puta que parola, senhores. Grande Ted, meu parceiro, meu amigo, meu irmão, o cara que é responsável pela diretoria de torneios do Max, e é um prazer ter você aqui, você que tem obviamente uma grande história no Poker e vai contar pra gente toda essa sua experiência, tudo que você traz, tudo que você agrega aqui no Max, seja bem-vindo ao RiverCast. Bom gente, muito obrigado pelo convite mesmo, é um prazer estar aqui, né, vou falar a verdade, todos os dias você vem gravar aqui no Max, eu fico olhando, ele fala, quando vai chegar a minha vez, né, vai chegar algum dia, será que eles vão chamar alguém do Seja Mais Lá Pra Baixo, né, porque eu só chamo os caras muito rão, eu fiquei meio assim, vou esperar, né, quem sabe um dia brilha, né, brilhou. Quem espera sempre alcança. Chegou o dia, hein. Chegou o dia, chegou o dia. Deixa eu só entender, é Ted por quê, Ted? Olha, na história eu falo que é meio preocupante, né. Teodoro Eustaque Donizete. Da minha cultura popular, diretamente lá do Paraná, era terror das empregadas domésticas, quando eu entendi a Ted. Teodoro Eustaque Donizete. Aí abreviaram. Achou. Ted. Não, não é isso. Cara do boca. Não existe isso, né, não pode. Não pode, a gente acabou de conversar com o Etienne, e depois vem uma coisa pior ainda, não existe isso. Não, não é, não é, explica aí, Ted. O pior que o Etienne não é. Não tem como. A gente não sabe, né. Não tem como. Vai chegar, é loira, é um cara, a gente não tá sabendo. É It, It, It. É Itienne. Não, não. O nome Ted, assim, meu nome não é Ted, é Jefferson, né. Mas minha mãe... É, minha mãe, quando ela tava no Eustaque, né, ela me teve, não, brincadeira. Eu sempre falo pra ela que era só abreviar Jeff. Ela falou que Jefferson era muito grande, vou botar um apelido. Jeff é ruim, vou botar Ted. Não tem nada a ver, e aí tô com 44 anos, que já faço mês que vem, de Ted. Aliás, nós fazemos no mesmo dia. É isso mesmo. 26 de março. Obrigado, gente. 26 de março. Também? Que é isso. Como pode, velho? Pessoal, obrigado. Hoje é o evento só pra 26 de março. Já entendi tudo. Não conheço meu parceiro Ted, mas não preciso mais conhecer. Já sei o dia que ele nasceu. Caralho, que... Qual uma chance de três pessoas? Alô, você que é do dia 26 de março, esse Rivercast é pra você. Cara, eu sempre associei 26 de março, porque depois é o aniversário da Xuxa. Sempre. Por que que você diz? Depois é o aniversário da Xuxa, vírgula. Depois é o aniversário da Patrícia Rara, minha esposa. 27 de março. Não, não é possível. Essa conta não fecha. Olha isso. Que loucura, né? 26 de março. Eu sou de 78. 78. 78? 78, só por eu. Rodou, te pediu o bucho, né? Depois ganhei um dinheirinho, botou uns dentes aí. Morei na praia. Morei na praia. Morei na praia muito tempo, né? Sol, sol. Sol, sol queima. Você também... Eu não falo com o cara que fez em 44 anos, velho. Você morou assim. Não, não, não. Olha, olha, você vê que olhar meio que... Mas assim, ó, se você fizer a conta do que tem de Botox e de lente ali, filho... Ali, 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 ali. Ah, é, filho. O lente, mano. Você compra o Onix, viu? Você tá aí, ó. Não, há dois anos atrás eu tinha dente de leite ainda, né? Você olhava a minha avó e falava assim, não cai os dentes ainda? Eu tô esperando a falta dos dentes pra eu dar um dinheiro. Meu dente não caía, cara. O dente era pequeno. Eu falei, vou dar uma melhorada aí, né? Deu esse talento. Ficou bonitão, ficou bonitão. Parabéns. É, porque eu... Os filtros do Instagram não dá pra dar pra favor. O pacote é dente de cavalo, né? Nós estamos caminhando para o River Castro. E o Castrinho. Tá virando piada isso aqui. Já, já tava cansado. Aqui você já chega detonando o entrevistado. Acabamos de descobrir o porquê de Ted, velho. Meu querido Ted, entenda o seguinte, cara. Que apelido aleatório, né, cara? Que bacana, Ted. Que legal, Ted. Qual é o seu nome, João? O seu apelido, Ted? Tudo bem. Tá certinho. Amigo, não é todo mundo que tem o apelido acertado que nem você. Rodrigo Bocão. É. A gente sabe o porquê. Tá aí. Mas tem gente que não acerta o apelido. Guarda pra você. Ó. Ah, segredinhos. Ted, querido. Bom, vamos lá conversar o nosso Rivercast. Talvez ele entenda um pouquinho do jogo. Não sei se explica pra ele como é que funciona. Vou explicar. Pra que lado tira as cartas? A dinâmica do nosso jogo, ela é o seguinte. As três primeiras perguntas são as cartas do flop. Vamos perguntar da sua vida. Onde você veio? Onde você andou? E o que que te trouxe até o pôquer? Basicamente passagens pra gente levar aquela resenha. O turn é quando teve aquela virada de chave que você se descobriu diretor de pôquer. E aí começou a trabalhar no negócio. E o River é onde você aposta suas fichas hoje, daqui pra frente. E aí depois no final você deixa um recadinho pro pessoal que vai assistir a gente nas plataformas digitais, no YouTube. nas plataformas digitais. É que a gente tem uma assim, querida, que a gente vai falar. Plataformas digitais. Tem que ajudar, gente. Sabe quando você quer enrolar a palavra? Dá uma cansada. Você vem aqui, ó. E aí você acessa a chance, a chance, a chance, a chance, a chance. Pronto, acabou. Bom, então vamos lá. Bom, começando aqui. Abre o nosso flop, meu querido Ted. É muito bom. Quero entender um pouquinho de você, assim. Quem é Ted? Sou Paulo. Nasci aqui na Lapo. Aqui do ladinho. É uma família daqui normal, paulistana, legal. Tem palmeirense? Não, não, não. Torço pro melhor. Pra mim. Ah, caramba, velho. Não torço, não torço. Vou pra todos os estádios. Eu sou... Fui em todos os estádios. Bom, mas olha, nasci na Lapa. Estudei por aqui também. E aos meus 19 pra 20 anos tinha um amigo meu meio doido, mais doido que eu, que foi pra Londres. Daí ele voltou e falou, cara, é maravilhoso lavar prato e aprender inglês. Aí eu falei. Eu era dançarismo de Axé, aqui em São Paulo. Puta, que maravilha. Tinha os maiores grupos de Axé. A gente fazia coreografia pra todos os grupos, na época dos anos 90 pro 2000. E vai jogando pro lado de lá? Mano, eu fiz coreografia. Putz, eu amo. Tinha um grupo que chamava Swing do Bicho, que a gente se reúne até hoje pra dançar. Só que a gente vem dançar 15 músicas, a gente dança uma. E as outras 15 a gente só escuta. Porque já ficamos cansados pra isso. Caramba, velho. Daí fiz programa de TV, dançei em programa, mais coisa. Enfim. O cara tem cara de dançarismo de Axé. Cara, é paulista com ascendente na Bahia, né? É isso aí, foi por aí. Caramba, velho. Aí dancei muitos anos, foi famosinho. Aí televisão, ia no shopping, dava autógrafo. 18 anos, era muito legal. E aos 21 anos, mais ou menos, ano 2000, assim. Você era tipo os Filhos do Sol aqui de São Paulo. Filhos do Sol hoje eu tava com o Rogério há duas semanas atrás. Somos amigos até hoje. Fizemos uma festa na Reggae Night há um mês atrás. Fantástica. Filhos do Sol é um absurdo. Absurdo. Então nós tínhamos Filhos do Sol. Onde foi o Movimento do Sol lá em Porto Seguro, essas coisas. Tinha então Filhos do Sol em Santos e Swing do Bicho em São Paulo. Fazia Cabral, Polo Norte, Ilhas de Cato. Só adentro. Você é casado, Té? Agora não. Não? E dançarino, cara de Axé. A parada era forte, hein, velho. Era bom essa época. Rapaz, essa época. Era impressionante. Foi boa. Eu não sei, nunca dancei Axé. É, eu... Mas... Nuno de Chacalé... Não, tô ligado, pode Chacalé. Bom, vou falar do meu passado, que é o que você não é comigo hoje. Ah, tem mais um dançarino aqui. Vamos seguir aí. Vamos lá. Bom, enfim, daí eu fui pra Londres. É muito engraçado que eu cheguei em Londres sem falar em português. Mas sabia rebolar teu chão. Aí eu fiquei dando aula de samba, né? Samba lá, é muito legal. E do nada, um dia, o cara falou, vamos no cassino? Eu falei, vamos. Aí chegou a minha grande paixão. Passou quatro loiras, não olhei, mas olhei pra um flop. Falei, mulher tem um monte lá no Brasil, vou ver. Mulher tem um monte aqui. Essa fonte de negócio aí, velho. Essa fonte de negócio é isso. Então eu falei, eita, pô. Você é louco, rapaz, bate três cartas assim. Com essas fichinhas, fica... Daí me apaixonei pelo pôquer. Tinha blackjack, roleta, tudo legal, mas o pôquer... Então no ano 2000, gostei do pôquer, comecei a trabalhar com... Comecei a jogar, aprender a jogar. Isso lá ainda? Isso em Londres. Em 2001, eu fui pra Paris. Fiquei mais seis meses lá, daí fiquei dando aulas de Zouk, Lambada. Zouk, aí, ano. Pra você ter ideia, me virar. Sou um aventureiro, né? Sozinho, minha família toda daqui. Comecei a andar sozinho pela Europa, mochilando as costas, comecei a aprender idiomas. Uma experiência legal, foi muito boa. Como é que faz? Porque assim, quando o teu amigo meu, que ele é músico... É uma loucura, cara. Aí ele foi fazer o mochilão pela Europa, ele parava lá em Barcelona, na frente da casa da família, pegava o violão, dava um blen blen, ganhava um graninho ali, beleza. E ia pra Paris, outra coisa, blen blen. Como é que faz? Chega lá, dá o play e começava... Cara, na verdade, eu sempre procurava os bares latinos. E aí, lá você entrava na pista. Aí, barlatino era salsa, merengue, daí, do nada, sempre tinha uns brasileiros com um CDzinho, na época, CDzinho, né? Sim. Põe um CDzinho aqui, Axé Bahia 2001. Nossa, velho. Axé Bahia 2002. É o que? Aí eu entro nesses... Aí eu chegava, ui, tudo bem, sou brasileiro. Ô, você também, você é da onde? Sou paulista, sou o quê e tal. E você? Sou do Mato Grosso, então, você é da onde? Vamos dançar? Falar uma coisa que é louca, porque assim, nessa época, agora, sem brincadeira, eu dancei muito tempo também essa parte de Axé. Eu acho que tem quase a minha idade, sou 77, quase a mesma época. O que acontece? Então, você tem uma cara que dançava de zé. Se for pra trazer pra agora, que nem hoje existe uma moda que todo mundo dança, que é o Tik Tok, todo mundo faz. Naquela época, você botava o Axé de A a Z, todas as coreografias que você sabia. Irmão, não vamos ser saudosistas. Isso aí que acontece no Tik Tok é um choque no Furevs, né, velho? Não, mas todo mundo sabe o Axé, nem eu que dançava, eu pagava um pau, meu. Porque quem dançava Axé da escola, eu falava assim, esse é foda. Puta, era bom demais. Não, e era muito legal, era uma vibe, que você chegava na balada, eu tava tocando popero, do nada, parava a hora do Axé. Entrava um grupo, cinco pessoas, shortinhos, camisetas, meninas com biquíni, que não eram shorts. Todo mundo dançava, suava, né? Sheila Mello, Sheila Carvalho, o pau neles. Pau. Vai pra esquerda, vai pra direita. Vai pra direita, vamos que vamos, e era maravilhoso. Cara, aí é absurdo, porque era a galera que dançava, como existiam as coreografias, tudo dançava igual. Começavam a dançar, a galera ia junto, velho. E os programas de TV, era incrível. Aí comecei assim, Londres, aí fui pra Paris, até em Paris. Quando eu cheguei em Barcelona, comecei a trabalhar e conheci um pessoal que jogava poker. Londres, Paris, Barcelona. Barcelona 2001, tava em Barcelona 2001, quando caiu a Torre Gêmeos, já morava em Barcelona. Eu lembro, foi um episódio muito importante na minha vida e pro mundo, né? E eu comecei a aprender, daí falei, vou fazer um curso, fiz o meu primeiro curso de croupier barra dealer, cassino de Barcelona. Que até hoje eu levo de coração, e foi paixão mesmo. Daí comecei a jogar, aí perdi dinheiro, ganhava, perdi, ganhava, perdi. Trabalhava, ganhava, jogava, perdi. É isso aí, a história de muita gente. Caramba, um croupier profissional. Era profissional do lado de lá, perdia muito. Aí comecei a jogar, jogava, daí eu trabalhava de barman. Aí levando essa época assim, 19, 22 anos. Fortão, brasileiro, morar numa cidade tipo Guarujá, em Barcelona, chamava Sitges. E lá só tinha eu de brasileiro. Único homem brasileiro numa cidade, tipo, sei lá, 50, 60 mil habitantes. Então eu fiz um baita sucesso, foi fantástico. Foi uma época que eu fui melhor em questão de mulher que Guaxé. Você fala como sucesso o quê? Você pegou geral aí? Não, amigão. Amigão, nem entra no assunto. O cara já deu uma humilhada assim, que nós vamos ter que voltar na terra. Você não entendeu o pitch de vendas? Eu era o único brasileiro numa cidade espanhola. Tipo assim. Era Moreno dançava ché. Ah, meu amigo. Ah, meu amigo. Era rei rei, né? É, cuspeia fogo. Cuspeia fogo. Não, eu subi em cima, aquela época daquele filme lá, que o pessoal subiu em cima do palco. Sim, sim, sim. Esqueci o nome. Também subia, jogava garrafa, cuspeia fogo. Fazia o Moreno dançava. Até os 25 anos eu fiz essas loucuras, foi fantástico, fantástico. Aí os 25 eu meio que parei, falei, eu quero jogar profissional. Caiu no balcão de... Quero jogar para o meu profissional e quero ter um trabalho. Então eu tinha um quiosquinho numa balada de fazer caipirinha. Eu fazia 500 caipirinhas numa balada de 5 mil pessoas por noite. Caralho. Trabalhava que nem louco. Daí 3, 4 horas por dia eu jogava no cassino. Daí depois eu fui fazer curso de novo, fiz um novo curso. Daí dava carta com os amigos. E foi vindo, foi vindo, foi vindo. 2 mil e... Resumindo, eu tive um filho, tenho um filho de 14 anos em Barcelona, que mora lá. Então, resumindo, quando foi em 2013, uma espanhola, ele vem para cá de vez em quando e eu vou para lá de vez em quando. Graças à pandemia eu fiquei no Brasil, não pude ir, que estava a viagem marcada. Aí chegando aqui no Brasil, eu fui para a Baixada, montei uma balada, um bairro balada, e comecei a fazer o jogo lá. Aí fui fazer o jogo, daí foi ruim lá embaixo, aquele sol, sabe essa montanha-roça da vida que é gostoso, onde já você ganha 20 mil. Baixada é Santos mesmo. Itanhaém. 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 Aí ficou legal lá, daí vim para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a fazer Uber, com um carro alugado, que eu tinha perdido uma ação trabalhista, tudo que eu tinha lá embaixo. Uma loucura a vida, né? De ganhar 30 mil, comecei a ganhar mil. Na casa da mãe, aos 40 anos, o que eu vou fazer da vida e tal. E, graças a Deus, um dia eu fui jogar um free hall num clube de São Paulo, estou na fila, não tinha dealer. Eu falei, caralho, quer que eu dou o cartaz e o turno dele? Olha isso. O cara falou, como? Eu falei, eu vou dar carta, eu sei dar carta, sabe mesmo? Não conhecia ninguém em São Paulo. Eu só ia jogar, ficava quietinho. Sentei na mesa para dar carta. Qual que era? O NETS. NETS. Do Fernando. Do Fernando. Daí eu falei, Fernando Leandro. Daí eu fui dar carta, comecei a dar carta, um dia, outro dia, outro dia. Daí eu larguei o Uber, comecei a me dedicar de novo, daí começaram a me conhecer, daí fechou um clube, fechou outro. Daí fui vindo, foi vindo, foi vindo. Daí eu cheguei um dia no side club, que é do nosso parceiro Cadu, e de lá fui subindo para a Flor, fui me ajudando, fui fazer eventos grandes aqui de São Paulo, do Brasil, Rio de Janeiro, Balneário. Daí fui subindo, fui me conhecendo, contando a história, e eu falei, mas de onde você vem? O que é? É tipo aqui, tudo bem, a gente conhece todo dia, mas de onde você vem? Falei, ah, você fala, eu contei a história. E do nada, um dia, os diretores daqui me ofereceram para ser floor do clube, aí com a nova, com a vinda do Max, foi aí que foi o meu maior êxtase da vida, como no pôquer, né? Pra mim, eu amo pôquer, tanto que o Dedão sabe, eu sou chamado de floor em alguns eventos, de dealer em outros, tenho propostas de outros lugares, grandes até, só que não, eu sou uma camisa, não dá pra vestir duas, né? Não dá pra vestir duas camisas, uma tampa a outra, ou você veste uma, ou você não consegue vestir duas, meu ponto de vista, né? Cada um tem o seu, então eu sou o Max, eu tô o Max e tô aqui, aqui, vou sair daqui pra ir em outro lugar, ou dos dois, não dá pra mim. Cara, que legal, né? Você vê a história, né? Daqui pra Europa, pra lavar prato e viver da dança, durante o tempo, e pro bar, e pro entretenimento, né? Tive em restaurante, em Barcelona, Ronaldinho ia lá, Ronaldinho Gaúcho, fiz muita festa com Ronaldinho Gaúcho, e uma pergunta que eu fiz com Ronaldinho Gaúcho, pra você ter ideia, uma vez a gente conversando, já daquele jeitão, né? Falei, Ronaldinho, deixa eu fazer uma pergunta pra você, que eu fui em muitos jogos, né? Eu sei que eu gosto de futebol, pra dar inveja, eu assisti vários clássicos, um dos melhores. Não, não é isso que me dá inveja. Não, eu vou te mostrar, eu vou te falar. Do Prata, do Prata, do Prato. Essa inveja é boa, essa inveja é boa. Do lado tinha Ronaldo, Venomino, Zidane, Becker, Figo, Alberto Carlos, do outro lado tinha Ronaldinho, Eto'o, Larson, Mércio ainda nem tinha quase nesse... Era menina, era banco. Era banco, não tinha entrado no time. Tinha Pujol, tinha Valdez, do outro lado tinha Cacilhas, eu vi uns 5, 6 clássicos desse, cara. Nossa, Pujol, brincadeira. Beleza, amigão, vamos parar por aqui. E aí ele falou, Ted, ele falou assim, Ted, vou te falar um negócio. Eu falei, qual que é a melhor, o que é a sensação de fazer um gol num jogo tão importante, como você faz contra o Madrid, como você faz contra o Chelsea, qualquer outro jogo. Eu falei, é inexplicável. Ele falou, não existe dinheiro no mundo que vai fazer pagar uma sessão desses. Esses gols que ele faz, que ele saca a camisa, que ele vai falando, não sei o que. O cara, é inexplicável. E eu digo que hoje, na minha vida de pôquer, na minha vida profissional, que hoje eu sou um profissional do pôquer, trabalhando, não jogando, que é o meu êxtase, cara. É o meu êxtase. Eu ia chegar aqui, ia fazer um torneio, a gente faz um torneio aqui, dá 800, 500 entradas, 600 entradas. Você vai do começo, do primeiro mês que você abre até a mesa final que você chega aqui e anuncia, cara, é inexplicável. Cara, mas hoje você tá jogando no Real Madrid dos Galáticos. Não, eu jogo no Barcelona, não, eu jogo no Barcelona, eu sou culé, sou culé, eu tenho apartamento em Barcelona, um filho registrado em Barcelona, eu sou de lá. Não, mas eu tô falando assim, em questão de... E é o Barcelona de Iniesta, Chave, Neymar, Tic Tac. Não, Neymar não. Tic Tac, Tic Tac. Não, Neymar não, o Barcelona do Tic Tac, você tá maluco. Do Tic Tac. Do Tic Tac, Tic Tac, Tic Tac. Iniesta, Pujol, Iniesta, Chave, Piquet, Busquets, Eto'o, Larson, um dos caras que eu vi numa festa do Vitor uma vez, tá aí no aniversário, daí eu tinha um grande fã, Thierry Henry, tava lá. Thierry Henry. E você já tava aqui quando formaram o Messi, Neymar e Soares? Já tava aqui. Tava aqui. Fazem já oito anos que eu tô no Brasil. Ah, tá. Já tô oito anos que eu tô aqui. Então, é certinho. Nossa, ele pegou o melhor time do Brasil. Pegou mesmo. Não, foi incrível, cara. É que na verdade ele pegou um pouco antes do Messi. Trazendo pro mundo pôquer no Brasil, você tá no top do top, você tá na maior casa de pôquer na América Latina, como diretor de torneios. Quer dizer, é o supra-sumo, né? Hoje não existe lugar ou posição melhor dentro do pôquer no Brasil. Na verdade, não. Isso é muito louco, isso. E você viver o pôquer, porque assim, eu acho que no pôquer você pode cair na parte da administração, né? Certo? Mas eu não vou participar da operação. Se me tirar daqui do salão, por exemplo, eu não passo mal, né? Às vezes, até mesmo aqui os sócios ou a parte da administração já falam, pô, você fica o dia inteiro no salão. Não, eu não sou de escritório. Se eu tenho alguma coisa de fazer, eu pego o computador e eu ponho em cima da ilha ali e fico mexendo nas fichas. Então, eu sou salão, eu gosto de viver, eu gosto de contato, acho que eu conheço 80%, 90% do fio de São Paulo. É o que eu falei? Eu realmente amo o que eu faço. Não vem aqui, temos que pagar nossas contas, né? Não venho só por esse dinheiro. O dinheiro é bom, o Denon pode melhorar. Se ele quiser, tá nas mãos dele, só pra avisar isso. O Bruno Cid, né? Ah, oi, o que é? Já vou, já vou. Dá pra ele dar uma melhoradinha. Eu acredito muito que na próxima festa de computadorização que tiver aqui da casa, pode ter um showzinho de Axel. E o Bucco. Já teve, já teve. Você não esteve. Nossa primeira MXPES, tivemos uma festa aqui. Verdade. Vaza muitos vídeos por aí, mas não tem problema, estávamos todos vestidos, mas o palco virou uma festa. Aí, ó. Foi muito legal. Pegou essa área aqui, ó. Foi com uma banda. Né, era uma... Trocamos uma banda. A gente gravou uma semana antes, pô. É, tiramos as mesas aqui, a galera dançando ali. Viramos uma festa. Foi uma quarta-feira. Foi um agradecimento nosso pra todo mundo que trabalhou no MXPES, que foi um sucesso. E foi realmente legal pra caramba. Então, é, eu gosto, né? Essas festas que a gente fez foi muito boas. Ué, bom demais. Deixa eu te falar, a sua experiência nos torneios, você trabalhou nos maiores torneios do Brasil, é isso? É, no Brasil, fora, eu trabalhei em alguns, mas aqui eu trabalhei WSOP, trabalhei no Paripoco, eu dei carta pra Phil Hammond. E outra coisa, eu amo da carta também, eu gosto de tudo que envolve o Poco, o mundo do Poco. Então, sem ter uma mesa assim, boa noite, senhores. Mas, olha pra minha esquerda, tem Phil Hammond. Sem ter uma outra mesa, tem o Colma aqui, sabe? E Zidru tava nas sete. Eu fiz o Paripoco aqui no Rio de Janeiro, que foi milhões de reais de premiações. E os maiores do mundo, né? Acho que o WSOP é legal, é um torneio enorme, é um nome muito forte, traz pessoas legais, mas o Paripoco, eu acho que trouxe os maiores do mundo. Tanto que o Phil Hammond pra entrar nas mesas, ele vinha com a escola de samba lá, tocando, as mulatas dançando, ele vinha, sentava na mesa, parava a banda, saia a banda. Cara, o cara é um fenômeno, cara. O que é isso? Se trabalhar numa mesa, se sentar de dílha, eu não tenho problema de ego, pra mim, não tem problema nenhum. Oi, boa noite, senhores. Boa noite, olha ali. Phil Hammond, você fala, caraca, velho. Só pra contextualizar, primeiro que este programa é patrocinado pela Max Poker, pelo grupo DRX e loja DRX Esportes. Só pra quem não é do Poker, que é um podcast, o Rivercast, a gente recebe várias pessoas de vários segmentos, explica pra gente quem são essas pessoas. Só pra galera que tá ouvindo ou que tá assistindo, pra poder entender o tamanho. Faz um paralelo com o futebol, vai, que é mais prático. Cristiano Ronaldo, Pelé, Neymar, no dia de hoje, seriam Phil Hammond da vida, Daniel Coma, Isidro. Os caras são esse patamar. Falar do basquete, lembrou um James da vida sentar na sua mesa. É o que eu falo, pra mim o Poker tem uma coisa que não tem nenhum esporte. Primeiro que, se você analisar bem, é um esporte da mente sim. Se você joga errado no Ice Ice pré-flop, você pensou errado. Você vai tomar uma bad do azar, porque você jogou errado. Você não quis estudar o jogo, o jogo é pra ser estudado. Não é só sorte, não é sorte na verdade. Se você joga errado, você, desculpa, não foi seu azar nem a sua sorte. Você jogou errado. Então o cara joga, só que tem uma coisa fenomenal. Ontem, foi de conta, a gente viu ontem aqui, tava tendo um jogo do Paris Saint-Germain. Daí você tem Messi, Neymar, tudo jogando. Tudo bem. Você vai conseguir jogar com eles? Não. Dos dois bilhões que tem no mundo jogando futebol, vai conseguir jogar com eles? Não. Mas você vai conseguir jogar com eles numa mesa de pôquer? Vai. Vai. Porque é muito democrático. Nossa. O pôquer é o melhor esporte pra você do mundo, onde você não é diferenciado por cor, por dinheiro, por nada. Você não vai jogar um high stake aí que custa dois milhões pra você sentar na mesa. Mas você pega o Neymar jogando num torneio aqui do Brasil, que ele pagou cinco mil e tem quatrocentas entradas, quinhentas entradas. Então quer dizer, essas pessoas vão passar na mesma mesa que ele. Então o pôquer é muito democrático. Ele é muito bom porque ele socializa com todas as pessoas, todas as classes sociais. Entende? Aqui nós temos o Max Pôquer, ele cria torneios pra pessoa que vem aqui e jogar grátis. Depois se ele engatar e gostar e se entrar no dinheiro, ele joga o de baixo que é tipo assim, dez reais mais caro. E depois ele tem o da noite, que é cinquenta reais a mais. Então assim, nós temos vários steps no Max Pôquer, que é pra trazer o cara pra aprender. O cara fala, pô, eu não sei, mas eu quero fazer parte, eu quero participar dessa paixão que tá cada dia crescendo mais. E seria o pôquer. Não ofende, né, financeiramente? Não. Não põe players que são high stake, né? Você fala, o cara joga high hole, ele gasta cinco mil, vai jogar um free hole. Cara, tem dia que a gente encontra esses jogadores aqui, pela paixão pelo esporte. Entendeu? Mas isso é muito importante. O cara chega na casa, o que que tá rolando agora? Tá rolando um free hole. Beleza, vai engatar no free hole. Vou botar a ficha, quanto que eu vou pagar, nada, mas eu não sei jogar. Tudo bem, você também não vai precisar pagar pra você aprender. Você vem jogar com o seu free hole todos os dias da semana, nós temos free hole. No começo do dia, pra pessoa vir, aprender, fazer parte, conhecer o Max, que queira ou não. Conhecer o ambiente. Sim. Eu vou te falar uma coisa, Pede. Olha só que engraçado, eu sou de Campinas, e em Campinas tinha uma casa só, antes de começar a King, então a gente era aquele, eu aprendi a jogar poker em casa, com os amigos, aprendi, né? Aprendeu ou jogou só? Eu só jogava. Mas era ali, vou ser bem honesto, fazia muito tempo isso, há muito tempo atrás, então assim, era dez reais, caramba, nossa, gastei dez, minha mulher vai ver, eu gastei vinte reais, era assim, aí, aí, você começava a se lançar, pra quê? Pra ir na casa que tinha, era cinquenta reais no torneio, você falou, nossa, hoje eu vou largar cinquenta. Vou dar um page jump, é um page jump é grande, né? Era assim, exato, e a sensação foi horrível de conhecer a casa, eu tava me sentindo assim, sabe assim, num ninho de cobra, de corvo, eu falei, velho, não é, puta, não é um ambiente, cara, não é, cara, isso eu não tô falando por esse cara aqui, tô falando por mim, nem conheci nenhum deles, e aí veio uma tal de King e Pouca, mesmo torneio de cinquenta cruzeiro, só que eu cheguei lá, eu falei assim, cara, estão quase me ensinando a jogar aqui, estão quase me colocando pra aprender o negócio, eu tô me sentindo bem, porque assim, velho, era aquele lance de você tremer, você entrou numa parada, ai, zainz, caralho. O que que eu faço agora? É, tipo... O que que eu estudei, né? Quando você vai buscar as fichas, você já tá tremendo, né, e você traz assim... Passou aquele blefe, você fala... Passou o blefe. Isso, passou o blefe. Só vou mostrar uma, não vou mostrar nenhuma, e puxa a cara assim, né? Não, mas quando você tá começando, o seu orgulho é mostrar. É mostrar o blefe. É, que ano que a King na cidade? 2014. Então, eu tô falando de 2014, a gente já tá em 2022. Você sabe a história da King, né, que é eu e o Rafa lá atrás começando. Então, se você vê, em 2014 isso, pra hoje você trazer aqui, a gente falando da Max, olha o cuidado. Por isso que eu falo, o time aqui é de galáctico mesmo, não tem jeito, é um mordendo aquilo pra fazer mesmo com vontade. É importantíssimo, cara. Você que tá ouvindo, você que nunca jogou poker na vida, ou você que tem medo de jogar, na realidade isso aqui é realmente um convite. Vem aqui pra Max, ou pode ir na King em Campinas, que vai ter o mesmo desenho. A King eu acho que é a que mais vai chegar perto da Max hoje, nesse tratamento, nesse atendimento. Porque tem pra todo mundo, cara. É, aqui assim, ó, na verdade o Max Poker, o que acontece? Você chega, você fala assim, oi, tudo bem? Não conheço o poker. É, tá bom, senhora, a inscrição é ali. Não, não, tudo bem? O senhor não conhece o poker? Ah, joguei online. Como é que eu faço? Ó, vem aqui. Nós temos um torneio aqui, já acabou. Amanhã, meio-dia, começa o novo. É free haul, o senhor não vai gastar nada, é um start free. O primeiro nível de blind, o senhor vai jogar, o senhor vai pagar nada. O senhor vai se adaptar mesmo, o senhor vai conhecer o jogo, o senhor vai fazer parte do jogo. O senhor não precisa gastar nada. Venha, só venha. Faça parte. Venha conhecer. Isso que a gente tá fazendo, desde que nós inauguramos, a gente vem trazendo a possibilidade das pessoas conhecerem o poker, saber que o poker é legalizado no Brasil. A mais, né? Tanto que é legal quando o Neymar passa na televisão, nos canais principais do Brasil e fala... Ajuda muito, né? Ah, I'm a win, não sei o quê. Jogue poker, quer dizer... O cara desse cara, ele não vai fazer uma propaganda de algo legal. Vai associar a imagem dele, é uma coisa ruim. Então, hoje, o poker já tá super legalizado, as pessoas vêm. Assim, o mais próximo, eu viajei... Eu levo desde 2000 viajando, são 22 anos que eu tenho que ver meu filho. Então, normalmente, eu vou pra Barcelona, eu volto, volto. Sempre que eu vou, vou jogar, porque eu jogo, gosto, né? Então, o mais próximo a um cassino é esse clube, cara. Você, como o Flor, e estando aí durante o tempo todo na pista, vamos dizer assim, né? Durante o tempo todo aqui, qual que é o... Consegue medir a retenção desse convite que você faz pra quem não conhece poker? Quanto vem, o quanto realmente volta no outro dia aí? O que acontece? Aqui na nossa recepção, nós temos, todo dia, cadastros novos. Pessoas que nunca pisaram. E que vêm, passam na frente, primeiro que isso aqui é descomunal, é enorme, dentro da cidade de São Paulo, né? Já é enorme. Então, já são mais de 5 mil metros quadrados. E a pessoa passa e fala, o que é isso? Aí, quando a pessoa entra ali, já fala, eu tô em Las Vegas. Sabe? Eu tô em Las Vegas. É uma loucura. É lindo. Que nem, nesse meu tempo em São Paulo, eu tive diversos professores, diversas pessoas que me ajudaram muito. Diretores, floor, dealers mesmo, pessoas envolvidas. Que eu sempre, quando eu encontro, falo, eu quero te agradecer. Tudo o que você fez, eu tava do lado olhando, eu tava aprendendo também. E todo dia a gente aprende, né? Aqui, eu sou o diretor do clube. E tenho meus floors aqui, que todo dia a gente debate uma situação que aconteceu na mesa. Porque é engraçado que a gente tem várias regras, né? Várias normas. E todo dia acontece uma coisa nova. Ah, o jogador apostou, mas ele fez não sei o quê. Ele ia apostar e não apostou. Então, o pôquer é bem complexo. Por isso que eu falo. Estude. Estude o pôquer, que ele é legal. Só pra entender um pouquinho, você é diretor de todos os torneios, né? E chega até quantos torneios aqui no mesmo dia? Cara, nós temos, normalmente, quatro torneios diários. Três diários, amanhã nós temos quatro, por exemplo. Mas o nosso MXPS vamos ter oito. Oito? Oito. Seis a oito por dia. MXPS é uma loucura total. Fala um pouco desse produto do Max, MXPS. O do Max é uma coisa fora da casinha. Nosso primeiro, MXPS, pra quem não sabe, nós criamos em oito dias, eu acho, né? Eles tiveram a reunião deles, os sócios. Vamos fazer, vamos fazer. É, porque eles são bem normais da cabeça. Não, eles são normais. Eu não sei o que eles têm na cabeça. Mas a reunião inicial falou assim, a gente vai fazer uma reunião com os sócios? Vamos montar um evento. Ah, legal. Vamos montar um evento. De quanto? Ah, de um milhão já. Um milhão? Cara, o clube de pôquer em São Paulo não faz torneios de 50 mil. 50 mil já é muito. Eu falei, caramba, um milhão. Já tenho que começar a pensar, né? Já peguei os outros diretores, né? Na época era o Renato. Renato, vamos lá. Daí o Renato, a gente vem aqui, vamos conversar. Cabeça, vem aqui, Renato, o que a gente vai fazer? Um milhão, cara. Eles saem da reunião e falam, bom, senta aqui que a gente vai começar um novo MXPS, vai chamar MXPS e serão 3 milhões. Daqui 8 dias. Daqui 8 dias. Amanhã você confessa pra mim só? Só que pra quem não sabe, nós temos que criar estruturas, blinds, leites, recrutar esse pessoal pra vir, porque é muito, a gente tem, além de São Paulo, a gente traz de fora. Quantas ações em cada torneio, é muito complexo, é muito. Daí a gente ficava das meio-dia às 5 da manhã. Meio-dia às 5 da manhã. Daí falavam, a gente ia embora, falavam, não deu certo. Meio-dia, ficamos assim 5 dias. Rafael, Denão, Renato, Cabeça, eu. Daí a gente fazia, falavam, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Vamos soltar. Soltou a marca em dois dias. Gente, sério mesmo, vocês soltaram? Soltamos 3 milhões de reais numa série, num clube. Mas vocês estão malucos. Aí foi um sucesso extraordinário. Mas eles são abusadinhos mesmo. Cara, aquelas coisas bem leigos, né? Você vai fazer 8 torneios no mesmo dia? Tem ficha pra 8 torneios todo dia? Quer dizer, tudo isso tem que ser pensado, né? Muito. Eles são abusadinhos até. Muito. E agora a gente falou assim, vamos fazer novamente, vamos fazer 4 milhões? Ou mesmo os 3, né? Porque estamos próximos, pra gente ter margem pra subir. Daí, não, não, agora é 5. Eu falei, Rafael, mas como que 5? 5. Então nós viemos agora aqui, março. Vamos passar o aniversário trabalhando, tá? Verdade. Obrigado a todos nós. Obrigado a todos nós. Vamos passar o aniversário. Obrigado, patrão. Pessoal do 26, pessoal do dia 26 de março, vamos estar trabalhando. É um louco. E é bem o final de semana. É um final. É um final. E a gente não tem jeito de escapar. Então seja bem convidado pra comer um bolo aqui com a gente, cantar os parabéns. Rolou um parabénsão, né, cara? Rolou um parabénsão. Caramba, velho. E seremos isso. Vamos fazer 5 milhões de reais. É algo inacreditável que eventos grandes que fazem em outros hotéis, né? As marcas grandes do Brasil, KSOP, Paripoca, WSOP, tudo isso. Essas marcas enormes do Brasil, eles fazem 3 milhões. 2 milhões e meio. Max Poker, um clube de poker maior da América Latina, vai fazer 5 milhões de reais em premiações em 14 dias, com 60 mesas. Nós temos 60 mesas aqui dentro. Trazemos profissionais do Brasil inteiro. Nosso time já é forte. A gente só adicionamos pessoas que realmente somam, né? Então pensa que a gente vai abrir meio dia, vai fechar... Não fechar. Isso aí vai roletar. Não vai fechar. Pensa que elas vão abrir meio dia do início. No dia 16. Vamos fechar lá no final. E quantas pessoas são envolvidas num evento deste tamanho assim? Olha, de dealer, nós estamos entre 60 e 80 dealers. Temos 10 floors, temos 3 diretores, toda a parte administrativa, financeiro, acho que tem mais 10. A gente tem dias normais, né? É. Esse evento é mais de 250 pessoas. Tudo, tem limpeza, coisa, tudo. Nada mais, 300 pessoas. É. Empregamos muita gente. 300 famílias diretamente impactadas. Impactadas. Fora os indiretos. 3 mil pessoas impactadas aí. Para todos os hotéis de São Paulo. Hotéis, táxis, restaurantes. Uber. 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 Tudo. A gente move, né? É um evento que move todo mundo. É que ninguém, quando você começa a pensar, nós que trabalhamos com isso, a gente já fala, bom, vamos fazer o evento. Tá. Beleza. Vamos começar. O online vai ser mais forte. Trabalho online. Aí vai vir o cara de fora, de hotel. Vai vir o cara, se dá onde? Move o cara do avião. O cara vem do Berê e do Pará. O cara reserva hotel, táxi, restaurante, traz a família, vai no shopping. Então, assim, você mexe a economia de uma cidade muito, além de impactar as famílias que trabalham. E a gente não tá falando de qualquer cidade, né? São Paulo. A gente tá falando de São Paulo. Você impacta uma cidade desse tamanho, né, cara? É absurdo. E em São Paulo, você fala assim, ah, vai ser um negócio... Poxa, se impactar São Paulo, você tem que ser muito grande. São Paulo é muito grande. Pra fazer a diferença, né? Pra fazer a diferença, é muito grande. Você abre um barzinho na esquina e fala, ah, abriu ali, beleza. Você monta um clube de pôquer, ah, tem cinco mesas, beleza. Mas olha essa estrutura aqui, é absurda. Isso que eu falo, que pra mim é o êxtase, o supra-sumo, pra mim é que... Eu sempre convido as pessoas pra vir aqui. Você tem que vir aqui e entender o tamanho da casa, entendeu? Entender o tamanho e você entende. Como é que tem um diretor de torneio que já viajou o mundo, que vive de pôquer há tantos anos. O que tem que ser uma pessoa tão qualificada com uma função dessa? Tem que gostar, realmente. Assim, eu falo, isso aqui, assim, todo dia são experiências novas. Todo dia vem 50% do field, repete diariamente. E os outros 50% vem novos. E as pessoas já... Não é só você ser grande de tamanho. Você tem que ser grande de coração, de gostar, de receber. Eu já fui em milhares de casas de poucos. Você chega lá, oi, boa tarde, inscrição no torneio ali. Você faz inscrição, só se ficha na mesa. Daí chega lá, tá todo mundo quieto, ninguém fala com ninguém, joga o jogo, sabe? É o clube que quer dinheiro, né? É, isso, entendeu? O dinheiro vem também. Mas aqui você chega, a gente cumprimenta, fala o seu nome, seja bem-vindo, qual é a mesa. O que vocês têm? Temos um free hall, temos start free, temos um torneio médio, temos um torneio high à noite. Temos hoje um high roller, tá um high roller acontecendo aqui no clube. Você vai ver, nós temos dois torneios acontecendo nesse exato momento. Temos o terceiro no outro andar. Temos aqui um home game. Temos outras mesas de ring game. E o diretor do torneio tá aqui com a gente, quem tá cuidando dessa casa aqui? Eu tava pensando nisso, Tédio. Quem tá cuidando do lojinha? Quem tá cuidando do lojinha? Você chama... Lascou. E o seu telefone tá vibrando aqui, acho que... Acho que lá em cima eu escutaram que eu tô aqui conversando aqui, jogando cor. Então, Tédio, você acha que o grande turn da sua vida, o grande virada de chave é quando você chega no Max e assume essas responsabilidades? Para você que, quando o Rafael chegou em mim, falou, senta aqui. A gente vai tomar umas decisões, vamos mudar algumas pessoas, alguns pinhões no seu lugar. Né, que como o pôquer era parecido, muito parecido ao xadrez, ele falou, algumas peças serão mudadas. Falei, eu tô aqui pra você precisar. Falei assim, então você vai ser nosso diretor de torneios. Aí aquela... Até agora, até deu uma engasgadinha agora. Meu, deu a mesma sensação, tá ligado? Eu, caralho, sério mesmo? Falei, sério? Falei, falou, eu falei... Deu o dedo de mim, falei, tô preparado pra isso? E por fora eu falei, eu até esperava. Eu falei, tô preparado pra isso? Parabéns pela decisão. É, parabéns pela decisão. Virei aqui... Oremos. É, realmente... Realmente montou uma equipe muito forte, né? Eu sou, como eu falei, tem o Renato, tem o Cabeça. Depois o Luiz também ajudou a gente. Tem o Vitão. Os floors são incríveis aqui. Então, ficou fácil jogar. Ah, que nem quando eu falava que eu assistia Barça-Madrid. De um lado você vê lá, Eto'o, Messi, Ronaldinho Gaúcho, Deco. Sabe, os caras... Eu vou fazer alguma coisa, o cara fala, pô, é assim que faz. Ensina uma vez pra essa galera, a galera aprende. Já fazem, traz experiências também, que eles fazem outros torneios. Então, é muito fácil trabalhar quando você tá com a galera. Assim, por isso que eu tô aqui, tá? Porque eles tão aí, dando um tranco. A prova que o sistema funciona é você, Texan. É, eu tô aqui sentado. Você é o chefe da operação toda. Isso tá tudo funcionando, ninguém morreu. Ninguém tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Tá tudo muito bem, graças a todo o sistema que vocês montaram, que funciona plenamente. E isso é um processo, né, Texan? É, é um processo lento. Muitos erros, muitos acertos. Em planejamento, posições muito bem desenhadas, tarefas muito bem desenhadas, atribuições muito bem desenhadas. Quem faz cada coisa? Quem é responsável por cada coisa? Quem organiza toda a coisa? Quem cobra, cara, e assim vai. Foi assim, nós estamos nessa retomada há seis meses. Estamos em julho e agosto, né? Já vamos pro sétimo e oitavo mês. Então, uma outra pergunta aí. Como é que tá o pôquer no Brasil? Você que sempre tá na Europa, essas coisas todas. Como é que é o nível de organização e o nível de consciência de jogo mesmo das pessoas? Você vê de diferente lá fora? Tem mais coisa que você traz de lá pra cá ou mais coisa que você leva daqui pra lá? No Brasil, se o seu viaja bastante, você fala que você tem os melhores dealers do mundo que estão no Brasil. São os que mais se empenham, que mais têm vontade, que mais, né? E o pôquer no Brasil, o pessoal começou a entender que tem que estudar também. Não é só vir aqui e jogar a ficha pra frente. Então, o pessoal estuda. Eu acho legal que tem muito time. A gente tem alguns times que vêm jogar. O pessoal encosta, falam, eles começam a conversar entre eles e falam, Pô, eu abri um Raze de X, 4X, tomei um overbet, não sei o quê. Eles trazem e tá trazendo a linguagem, né? A linguagem do que é o pôquer mundial. Que a gente é meio americanizado, não tem jeito, né? Então, eles trouxeram essa parte meio americanizada pro Brasil. Então, a gente conversa e não fala, aposto de 500, bet de 500, sabe? É legal tudo essa coisa, né? Você não fala, todas as minhas fichas, all in. Então, é muito legal. Quando as pessoas que começam a estudar, você vê que eles estão trazendo toda essa parte de linguagem do pôquer e o estudo vem junto. Isso oferece a possibilidade de jogar em qualquer lugar do mundo. E melhora também o pôquer, a qualidade do pôquer cresceu muito. Então, você vê um cara no free hall, ali, quando o cara vem jogar, o cara no start free começou a jogar. Ele joga, ele tá, tipo, dando coach na mesa, né? Você vê uma qualidade, meu cara. Mas você vê que o cara, ele sabe o que tá falando, mas você fala assim, ó, o cara dando coach no start free. Mas o cara tá estudando, isso que é legal. O Danão fala isso também, né? E eu não sei, não tem essa vivência pra falar se isto é uma característica do brasileiro ou se é característica do jogador de pôquer. O pôquer é o único esporte que o cara perde ou ele ganha, ele ganha a mão, ele quer te ensinar e ainda fala que você jogou errado. Quer dizer, eu tô preparando o meu inimigo, né? Você tá jogando contra você e quer te ensinar. É no mundo inteiro. É no mundo inteiro. É no mundo inteiro. É do jogo. Tem uma situação que o Daniel Coman, ganhador do WSOP, ganhou 8 milhões só no WSOP que ele jogou. Ele tá sentado aqui, eu tô dando carta aqui. Tem um jogador aqui que faz uma jogada, passa um blefe, começa a falar a jogada e ele fala assim, eu já sabia essa jogada. Não precisa me explicar. Ele fala, mas eu quero explicar pro meu amigo, não é pra você que eu tô explicando. Ele fala, tá bom, mas eu tô escutando, tá ouvindo a mão. Ele fala assim, então você põe o fone de ouvido e escuta outra coisa, mas eu quero comentar a minha mão com o meu amigo, que tá fresquinho. E eu tô aqui dando o cartão. Sir, please. Tem que... Come down, né? Tipo assim, calma, fica aí porque os caras começam mais debate, porque é gostoso, né? É muito fresco, às vezes, assim. E você falou, você prepara seu inimigo ou você blepa seu inimigo. Falou, não, eu farei uma jogada diferente, daí o cara fica aquilo na cabeça e faz ao contrário. Na verdade, muitas vezes a pessoa também, no intuito de querer entrar na mente do cara, ele usa dessa arte manha, dessa palácia pra poder... Dá umas cinco off e puxou, eu dou parabéns. Jogada, hein? Continue assim. Eu sempre falo, fique nervoso, senhor, porque as cartas boas, as melhores cartas são as que puxam. Você joga certinho, as melhores cartas são as que puxam. Não é um ice ice, não espere um ice ice, porque não vem toda a órbita, vai vir um ice ice pra você jogar e pegar um cara com ice e rei. Você tem que saber jogar. Por isso que é um jogo da mente. Realmente é um jogo da mente. Não pode ser que eu joguei um all-in, vá pra frente e o cara deu o call. Pô, não é assim. Você joga quando short, você joga na posição, você joga pela imagem, você pega o tell da pessoa. Por isso que quando você tá numa mesa, quanto menos você dispersar da situação, você num torneio, você fica horas na mesma mesa com as mesmas pessoas. Então sabe como você pega a ficha, sabe como você coça a cabeça, filar uma carta, sabe como o cara filou o primeiro ice? Isso aqui é um tell, hein, pessoal, pra vocês pegarem aí. O cara abriu a primeira carta, ele parou pra pensar, ele tem figura ou ice, porque ele vai filar a segunda devagar pra ver se é outra figura ou outro ice. Pra ver se bi dá mais uma biquinha ali. Se dobrar é todas, é as folhinhas, né? Se dobrar é todas, assim, tem muito tell que você pode pegar. Isso tudo caracteriza... Gente, a gente pode acabar... Eu tenho um noquinho pra ir ali. Pra engatar? Eu posso usar esse tell dele agora? Mas você começa em um hotel, você quer ir lá pra dançar a ché ou você quer jogar poker? Eu tô na dúvida agora. Agora dá uma misturada aí. É, eu não sei que é difícil. Que história bacana. Eu tive em Cuba dançando salsa também, que é um país fenomenal, viu? É espetacular. O famoso contou pra gente, pô. O cara, o cara já... O cara, sério. Daí, quando eu cheguei em Barcelona, eu conheci um pessoal, casei com uma cubana, fui morar junto e gostei da música latina. E a gente acabou indo pra Cuba, fiquei uns tempos lá. Um país bonito, mas muito rígido com as regras e tal. Mas é legal, cara. Acho que o melhor dinheiro gasto no mundo é em viagens, comer. Porque, afinal, você leva a experiência de vida que nem louco, né? 20 anos, vou sair do Brasil, você falar português, tô lá. E até hoje. Daí, aprendi, aprendi vários dias. Eu morei em Zurich, com uma alemã, que não tinha nada a ver comigo. Eu fui morar lá, aventureiro, 20 e poucos aninhos. Fui morar lá, não sabia falar só inglês. Falava inglês, francês e espanhol. Beleza, chegou lá, era suíço-alemão. Me lasquei, né? Larguei o país, voltei pra Barcelona, que é parecido o Brasil. Falei, não quero ficar aqui, não. Larguei a mulher, tudo, VT, mochila no bolso, voltei de volta. Verdadeiro outlier. É. E aqui no Brasil, eu tô ótimo. Aqui agora, realmente, eu visto bastante meu filho, né? Esperar a pandemia. Mas tô no meu melhor momento profissional. E ele costuma vir pra cá também, ou não? Só você que vai pra lá? Agora que a pandemia ficou ruim, né? Não foi de vinho, mas esse ano ele vem pra cá, tal, ficar comigo. Tem 1,80m, 14 anos, meu tamanho. Caramba. Moleque é bonitão, bonitão, gente. Pai tem que ensinar a chefe aí. Só tem o não, ele dança a flamenca agora. Ele é mais duro. Més, mulher dançarina, eu também sou. Ele é mais duro que uma vassoura. Juro. Ele é jogador de futebol, joga pelo Gavá. Uma cidade tem lá, que é do lado do espanhol. Joga desde os 8 anos. Contratinho, ganha um dinheirinho lá. Tomara que ele vai pro Barcelona da vida. Daí eu venho pro Max só jogar. Pedi as contas, meu filho fez o contrato ali com o Barcelona. Não sabe o Neymar? Então o pai do Neymar sonhou agora. É esse mesmo. Eu tô ali, ó. Espero fazer menos loucuras que ele faz, o pai do Neymar. Pega essa palinha aí, pai do Neymar. Ele tem que jogar, ele tem que jogar. Então, histórias incríveis, bacanas. Que acabou num lugar incrível. Que acabou num lugar incrível. E a gente chega no nosso River. Que é... Vamos bater ele aqui agora. E aí você fala pra turma onde você aposta todas as suas fichas. E depois deixa uma dica de vida pra galera. Minhas fichas agora é no Max Poker. É... Até me emociona. Porque o Renan brinco bastante, mas também tem um coração, né? É no Max Poker. Não tenho palavras pra agradecer todo o Denão, Rafa, Ney Bosco, administração, sócio, Alexandre e tal, todo mundo. Que é fantástico essa oportunidade da vida. É assim, a vida, como vocês viram, eu viajei, vou fazer 44, viajo 24 anos na minha vida. A vida toda hora te dá uma oportunidade. Toda hora te derruba. Toda hora te levanta. Se você for fraco, você vai ficar caído. Se você for audacioso e querer viver. Todo mundo sabe que eu cheguei aqui e falo, e aí, tudo bem? Tá ótimo. Tá tudo bom, gente. Tamo vivo. Vambora, vambora. Sempre tô com o cara que tô agitando todo mundo. Então, aposto minhas fichas no Max, aposto minhas fichas que é que siga aqui, que perdure, que dure, não acabe nunca isso aqui. Que a gente cresça, que a gente vai pra outras cidades do Brasil. Que o pessoal entenda o que é o Max Poker, o segmento, as logísticas, as loucuras que eles fazem com o dinheiro. Vamos fazer 5 milhões? Eu não... Então, assim, aposto tudo, 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 tudo nesse momento grande da minha vida. É um momento muito sólido, né? Muito... Eu tô aqui 28 dias por mês, por exemplo. Eu folgo e falo, não quero folgar. Como pode, né? Eu falo, não quero folgar, deixa eu ficar aqui. Não, vai folgar, Ted. Fica uns dias fora. Eu falo, não, vou ficar um só. Então, assim, tô muito emocionado, muito contente, muito feliz com o Max. É impressionante. É isso, né? E o pessoal da RX, Suprema, que dá todo o apoio. E já fiz algumas entrevistas aqui falando sobre o Max, sobre mim. Eu sempre falo tanto do Max, do Max. Falo, pô, e aí? Mas é gratidão, cara. É gratidão com o meu profissional. Senão, se eu não fosse bom, profissional, também não estaria aqui. Tem minha parte também. Tem a parte deles, tem a minha, né? Ninguém te dá nada, você tem conquista. É, você tem conquista. Então, realmente, esse momento é espetacular. Agora eu vou com o Mavis, eu sou o diretor do Mavis, eu dou um evento enorme aqui, que eu parceria, entro com o Max. Daí tem o MXPS em seguida e... É isso, cara. Aí, feliz, muito feliz. Ted Spen. Ted Spen. Ted Spen. Aí eu vou explicar. Essa aqui é rápida, juro. O pessoal vai perguntar, por que Ted Spen? Então eu pergunto, eu falo, cara, eu morava em Londres, tinha um amigo que chamava Massari. Ele chamava Massa London, que eu morava em Londres. Quando eu fui morar em Londres, em Barcelona, eu falei, pô, você fazia um e-mail novo. O que o meu era Ted1234, daquele primeiro Orkut, né? É de KGB, né? Daí eu falei, é. Daí a ligação que dava aquele... Não engatava a internet. Eu falei, preciso um e-mail bom, né, cara? Eu tô aqui trabalhando com o Poker. Daí eu falei, vou voltar à Espanha, que moro na Espanha, Ted Spen. Aí até meu filho chama de Ted Spen hoje. Tem nome, hein? Ted Spen, senhoras e senhores. Que maravilha. Meu nome é nada. Ted, parabéns, cara. Obrigado a sua história, cara. É muito bom. Obrigado. Graças a vocês, mas vai continuar. Show de bola. Audaciosas, né? Pessoas que vão, botam a cara, conhecem o mundo. Só se vive uma vez. Arrisque, 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 arrisque. A gente aqui do Max, da DRX, só tem a agradecer a sua prontidão, o seu empenho com a gente, a sua hombridade, todo o seu profissionalismo. Obrigado. Muito obrigado mesmo, de coração. E a gente espera muito de você, você sabe disso. E a gente só espera de quem a gente sabe que pode entregar. Estar entregue. Então, muito obrigado por tudo que você faz pela gente também. Considere entregue. Estamos juntos. Senhoras e senhores, Ted Spen no Rivercast. Valeu, galera.